Essa manhã nós começamos a estudar os eventos que estão relatados lá em Marcos capítulo 14 que falam da prisão de Jesus e dos momentos que antecederam essa prisão e a gente aprendeu que nesses momentos que antecederam a prisão Jesus fez algumas revelações constrangedoras ao grupo de discípulos que o acompanhava e na semana passada vimos sobre Judas e hoje o meu foco maior foi sobre Pedro a gente olhando essas revelações a todos os discípulos mas olhando o que Jesus queria ensinar para Pedro naqueles dias e a primeira revelação constrangedora que Jesus disse a todos os discípulos mas que de uma maneira especial tocou o coração de Pedro foi que todos os discípulos de Jesus iriam naquela noite fugir e abandoná-lo e a lição que a gente aprendeu com essa palavra, com essa primeira revelação é que todos nós, todos nós, enfrentamos às vezes momentos na nossa vida que abalam a nossa fé que mexem com a nossa estrutura interior e se isso já aconteceu com você, você está muito bem acompanhado você está acompanhado de Pedro, você está acompanhado de Tiago, de João, de Felipe, de Bartolomeu todos aqueles discípulos que estavam ali com Jesus e que o importante nesse processo era o que Jesus tinha dito logo em seguida ele disse assim, quando eu ressuscitar eu tenho um encontro marcado com vocês e Jesus foi ao ressuscitar buscar cada um daqueles que tinham a sua fé abalada e quando eles se deixaram ser trabalhados pela graça eles foram restaurados a sua visão, a sua fé e o seu ministério então, há momentos na nossa vida que nós somos confrontados e às vezes a gente abala-se mas a graça de Deus não nos abandona e o amor de Jesus encobre todo o medo e é Ele que vem buscar as nossas vidas a segunda lição que aprendemos, ou a segunda revelação constrangedora foi focada em Pedro Pedro reagiu a essa palavra de Jesus e disse olha, todo mundo pode negar o Senhor eu não vou negar, porque eu estou pronto para morrer pelo Senhor e a gente aprendeu que aquilo que Pedro estava falando era verdade ele estava falando de coração tanto que ele pegou a espada e tentou na hora que Malco colocou a mão em Jesus para prender Jesus ele pegou a espada para, não foi para pegar na orelha não foi para pegar no meio da cabeça pegou na orelha porque eu acho que Malco deu aquela desviadinha assim e pegou na orelha porque o alvo não era a orelha, era o centro da cabeça e aí Jesus vai dizer para ele alguma coisa muito forte diz assim, olha, antes que o galo cante duas vezes nessa noite você vai me negar, você vai dizer que não me conhece três vezes e essa segunda revelação constrangedora tinha a ver com as ferramentas que Pedro imaginava que eram as suas ferramentas para lidar com a vida da fé era a sua convicção, era a sua determinação era a sua vontade, era o seu compromisso mas tudo isso estava baseado nele, Pedro e Jesus queria ensinar que eles estavam entrando num momento diferente Lucas vai chamar esse momento da hora das trevas e que as batalhas espirituais da nossa vida não são vencidas com as ferramentas humanas que nós temos e que toda vez que a gente tentar enfrentar batalhas espirituais com as nossas ferramentas humanas a gente está fadado a perder perder essas batalhas, a se frustrar e até a fazer coisas que seriam inimagináveis para a gente e Jesus então estava ensinando esse valor para Pedro e Pedro precisava entender isso mas ele não tinha ainda discernimento disso a terceira revelação que a gente aprendeu vai acontecer no jardim de Getsemane e então Jesus leva os seus discípulos e é interessante que quando ele leva os discípulos para orarem com ele porque ele precisava se preparar espiritualmente para o sofrimento que ele ia enfrentar mas ele leva também os seus discípulos para que eles se preparassem para aquilo que ia acontecer e é interessante que Jesus leva consigo todos os discípulos mas leva para mais perto dele três deles Pedro, Tiago e João e quando ele volta lá depois de um tempo de oração ele encontra os três dormindo mas é muito significativo que ele fala não com os três ele diz Pedro não pudestes vigiar uma hora comigo e aí então esse vem o ensino que Jesus vai repetir três vezes isso Jesus vai e volta vai e volta até que na terceira vez ele diz basta a hora das trevas chegou não dá mais tempo o traidor já está chegando você não tem mais tempo de preparo a hora do enfrentamento já chegou mas o que Jesus queria ensinar nesse contexto era que esse preparo para a batalha espiritual passa pelo nosso tempo de vigilância na presença de Deus não tem jeito de a gente enfrentar as batalhas espirituais se a gente não aprender o poder e se a gente não tiver intimidade e se a gente não conhecer a sala do trono de Deus é lá na sala do trono de Deus que as coisas acontecem é lá na sala do trono de Deus que os decretos do Altíssimo são dados é lá na sala do trono de Deus que as batalhas são vencidas é lá na sala do trono de Deus que nós somos capazes de discernir o que é vitória o que Jesus estava entendendo ali naquele jardim era aquilo que Pedro não conseguia entender naquele momento era que a vitória estava na cruz a cruz não era derrota porque na cruz todo o principado e potestado foi colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo a vitória era a cruz e muitas vezes nós estamos olhando a vida e não discernindo o significado da verdadeira vitória porque é só na sala do trono que a gente vai descobrir os significados da verdadeira vitória mas eu queria continuar essa mensagem e queria ir para uma quarta revelação que Jesus vai fazer e essa quarta revelação se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 22 versículos 54 a 60 e Evangelho de Lucas capítulo 22 versículos 54 e 60 a 60 dizem assim e eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote e Pedro o seguia de longe e quando acenderam uma fogueira no meio do pátio Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo e uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira olhou bem para ele e disse esse homem também estava com Jesus mas Pedro negou dizendo mulher eu nem conheço esse homem pouco tempo depois um homem o viu ali e disse você também é um deles mas Pedro respondeu homem eu não sou um deles mais ou menos uma hora depois outro insistiu você estava mesmo com ele porque também é galileu mas Pedro respondeu homem eu não sei do que é que você está falando e naquele instante enquanto ele falava o galo cantou a quarta revelação constrangedora foi que seguir Jesus de longe nunca funcionou e nem vai funcionar outra vez Pedro vai seguir o seu ímpeto ele querendo talvez provar a si mesmo e a Jesus que ele era capaz de manter o seu compromisso com as suas próprias forças ele decidiu seguir Jesus de longe como um agente secreto da fé eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com Jesus eu quero saber o que está acontecendo mas eu vou incógnito porque agora a coisa está feia mas quando ele foi encontrado e foi confrontado se era ou não um agente secreto da fé por três vezes ele negou a Jesus e a lição que fica aqui é que seguir Jesus de longe sempre vai ser um convite para negar a Jesus a qualquer momento Jesus mesmo ensinou essa verdade quem não é por mim é contra mim e quem comigo não a junta espalha o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que não dá para a gente estar mais ou menos comprometido com Jesus e essa vai ser uma lição muito difícil que Pedro vai ter que aprender nesse dia para o resto da vida ele vai aprender que não é com a espada que se vence ele vai aprender que não é com a força do nosso ímpeto que a gente vence e ele vai aprender que é com um compromisso absoluto e submisso ao propósito de Deus que se vence e o interessante é que esse compromisso absoluto e total com o Senhor nem sempre traz a vitória que a gente imagina que seria vitória e que às vezes a cruz é a verdadeira vitória tanto que Pedro vai morrer na cidade de Roma crucificado no tempo da perseguição de Nero é isso que vai acontecer com ele mas ele se sente honrado dizem as tradições por ter uma morte parecida com aquela do Senhor e é interessante que os registros da Bíblia vão falar a respeito disso da morte que vai glorificar o Senhor que Pedro iria morrer para glorificar o Senhor lá no Evangelho de João vai falar se a respeito disso quando diz do tipo de morte que iria glorificar o Senhor que Pedro teria João deve ter sabido e visto quando escreveu o Evangelho sobre a morte de Pedro e ele escreve assim e o bonito dessa história é que apesar das coisas não serem exatamente como a gente imagina o que é a gente glorifica a Deus quando a gente está totalmente comprometido com ele a lição que a gente tem que aprender aqui é que não dá para seguir a Jesus do jeito da gente é muito comum as pessoas dizerem assim não, eu amo Jesus eu as vezes converso com pessoas que dizem assim olha, eu e Jesus somos assim mas essas pessoas não tem compromisso com o Senhor não tem compromisso com a igreja não tem compromisso com os propósitos de Deus não tem compromisso com a missão e eles tentam seguir a Jesus de longe olha, eu tenho uma vida bonita eu tento honrar Jesus do meu jeito da minha maneira não é? mas só que não conseguimos viver uma vida cristã genuína que cumpra os propósitos de Deus do jeito da gente ou a gente se compromete completamente totalmente com Jesus ou a gente vai estar à mercê de negar Jesus em algum momento simplesmente porque nós vamos viver confrontos espirituais para os quais nós não estamos preparados para eles Jesus queria que Pedro entendesse que ele não estava preparado não para pegar espada porque talvez para pegar espada ele tivesse preparado mas para sofrer confrontos espirituais em que ele pudesse servir e honrar Jesus do jeito de Jesus dando a outra face perdoando aqueles que machucam a gente fazendo com que o nome de Jesus seja glorificado das mais diversas maneiras possíveis simplesmente porque a gente quer obedecer a ordem do Senhor na nossa vida eu acho que pegar espada é até fácil quando me sobe o sangue italiano é fácil pegar espada ainda que eu não use espada graças a Deus mas se a gente defender argumentar eu tenho um temperamento de que de tentar argumentar de tentar enfrentar algumas situações e as vezes o Senhor me manda ficar quieto e seguir Jesus de perto é obedecer as ordens mais estranhas de Jesus eu me lembro de uma ocasião que a gente estava vivendo uma grande batalha aqui espiritual na igreja com um grande perigo da igreja se dividir havia um pastor que estava aqui conosco pastoreando e muito querido pela juventude da igreja isso há muitos anos atrás e houve uma acusação moral contra esse pastor e essa acusação moral veio de tal maneira que a gente tinha que lidar com ela e a gente confrontava então uma pessoa dizia uma coisa ele dizia outra e chegou num clima tão ruim em que a gente conversando eu disse para aquele pastor olha não tem clima para você pastorear aqui então é melhor você se demitir antes que a gente tenha que tomar uma atitude e ele se demitiu mas aí eu se demitir ele começou a fazer uma campanha por trás e fazer uma série de situações e de repente eu comecei a ser colocado em jogo meu ministério e tudo mais as pessoas diziam que eu tinha ciúme daquele pastor então porque ele era muito bom e eu estava com ciúme dele e por causa disso eu estava perseguindo e aí saiu uma fofocaiada tão grande e eu me lembro que eu orava e o senhor dizia para mim assim fique quieto gente que coisa horrível mordia a boca às vezes mordia a língua e ele falava fique quieto não abra a sua boca seguir Jesus de perto é estar tão comprometido com ele que os métodos dele a gente aceita sem entender a minha esposa chegou para mim e disse você não vai falar nada disso eu disse não posso o senhor mandou ficar quieto uma comissão do corpo diaconal veio na minha casa dizer pastor o senhor tem que se posicionar sobre isso senão essa igreja vai se dividir e eu disse eu não posso o senhor me mandou ficar quieto eu acho que todos esses líderes achavam que era um pastor frouxo estou falando sério não estou brincando porque eu me achava nessa condição mas um dia chegou uma assembleia e sabe assembleia de igreja batista é que nem assembleia de condomínio quando está tudo bem não vem ninguém quando tem uma coisa ruim aparece todo mundo e aí apareceu uma multidão e eu estava presidindo a assembleia e aí no meio das conversas esse assunto levantou-se e aí uma pessoa se levantou aqui começou a falar uma coisa daí o outro começou a falar outra e de repente eles começaram a perceber que as histórias que tinham a origem nesse mesmo pastor não batiam e aí levantou-se uma quarta uma quinta uma sexta pessoa e ali no mesmo naquele ambiente a mentira foi revelada sem que eu abrisse a boca e aquelas mesmas pessoas disseram não pastor não precisamos nomear uma comissão de disciplina para trabalhar esse processo e aí aquela comissão de disciplina foi organizada e várias outras denúncias surgiram e de repente houve uma atitude muito firme da igreja e eu não abri a boca seguir Jesus de perto é diferente do que a gente está cheio de fervor para fazer o que a gente acha que deve fazer seguir Jesus de perto é se submeter ao método de Jesus a vontade de Jesus o propósito de Jesus a maneira de Jesus a esperar o tempo de Jesus e às vezes quando a gente quer seguir Jesus de longe a gente coloca os pés pelas mãos simplesmente porque não é esse o jeito de fazer as coisas o que a bíblia vai ensinar para mim é que não tem jeito da gente não falhar nos processos da jornada espiritual se a gente não tiver comprometido com Jesus de perto para fazer do jeito dele a vontade dele e não do nosso jeito porque do nosso jeito queridos a gente fez a vida inteira agora do jeito de Jesus é a grande transformação na nossa vida e como eu sou tentado eu não sei você mas como eu sou tentado eu tenho que dizer isso para você quantas vezes eu tenho sido tentado a fazer do meu jeito e toda vez que eu faço do meu jeito eu sigo Jesus de longe agora do jeito de Deus quando eu dobro os joelhos falo com ele ele revela sua vontade e aí eu tenho convicção daquilo que ele falou queridos aí pode ter certeza que vale a pena seguir Jesus de perto seja o que for que venha acontecer porque a gente está no centro da vontade de Deus não adianta seguir Jesus de longe tem muita gente que frequenta uma igreja e só segue Jesus de longe e não tem coragem de se comprometer através do batismo ou não tem coragem de se tornar membro da igreja sabe por quê porque talvez tenham marcas na sua vida de histórias do passado e que temem as mesmas marcas mas queridos não funciona desse jeito ou a gente está comprometido com a vontade de Deus para fazer o plano de Deus acontecer ou a gente vai estar no limbo está flutuando do nada e a vontade de Deus é que a gente esteja comprometido sim com Ele mas do jeito dEle e para glória dEle será que você está pronto para isso segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite vai acontecer no mesmo texto de Lucas 22 versículo 60 62 e aí a gente vai ver uma cena lindíssima para mim é uma cena lindíssima diz assim mas Pedro respondeu homem eu não sei do que é que você está falando e naquele instante enquanto ele falava o galo cantou e então o senhor virou-se e olhou firme para Pedro e ele lembrou das palavras que o senhor lhe tinha dito hoje antes que o galo cante você dirá três vezes que não me conhece e então Pedro saiu dali e chorou amargamente a quinta revelação é que o melhor caminho de volta é sempre o arrependimento eu acho incrível o que está acontecendo aqui nesse texto a bíblia nos fala que Jesus está sendo julgado naquela hora e há tantas coisas acontecendo com ele tem gente arguindo tem gente criticando tem gente fazendo pouco caso se você ler o julgamento de Jesus você vai perceber que tem muita coisa acontecendo tem uma discussão ali naquele plenário mas quando o galo canta pela segunda vez Jesus que sabia que Pedro havia negado três vezes ele deixa de prestar atenção no plenário do julgamento e procura com o seu olhar Pedro no pátio porque ele sabe que Pedro estava seguindo Jesus de longe e ele encontra Pedro no pátio com o seu olhar e naquela hora daquelas coisas que são só de Deus que a gente não sabe explicar o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus e Pedro sem nenhuma palavra do Senhor Jesus é convocado por Jesus ao arrependimento e Pedro ao olhar nos olhos de Jesus a única coisa que conseguiu fazer foi cair em pranto arrependido percebendo que não era ele quem ele mesmo pensava ser e que precisava do perdão restaurador do seu Senhor e aqui eu vejo uma das coisas lindas da vida cristã é que quantas vezes a gente está perambulando pela vida quantas vezes a gente acha que Deus não vai nos acertar ou nos aceitar ou nos encontrar no lugar em que estamos e é justamente ali naquele lugar que o olhar de Jesus encontra a gente eu acho incrível isso como as manifestações da graça de Deus vem e tocam a nossa vida de uma maneira singular e nos encontram no lugar em que a gente está no momento que a gente não espera e ali naquele momento nós somos confrontados pela graça de Deus nós somos tocados pela graça de Deus quantas vezes na minha vida eu fui tocado assim quantas vezes Deus usou palavras do seu espírito no meu coração como esse olhar de Jesus outras vezes o Senhor usou gente que chega para a gente e toca a nossa alma na hora certa no momento que a gente às vezes não está em condição e vem naquela hora não é por acaso é instrumentalidade de Deus eu me lembro uma vez que eu estava no meu gabinete e o meu telefone ele não é direto então você tem que passar por alguém para cair no meu telefone e era a hora do almoço e por alguma razão alguém transferiu a linha para o meu ramal porque o meu ramal fica ele fica travado alguém por algum engano alguma coisa transferiu a linha para o meu ramal e tocou o telefone na minha sala e era um momento tão difícil que eu estava vivendo um momento de angústia na alma e aí quando toca o telefone na minha sala eu estou imaginando que alguém que está passando conversando eu peguei o telefone para atender e quando eu atendi era uma ligação direta que estava alguém ligando de São Paulo para mim e essa pessoa disse assim pastor eu faço parte de um grupo de oração o senhor não conhece gente mas eu faço parte de um grupo de oração e nós vamos nos reunir daqui a pouco vai ser o nosso encontro e Deus tem incomodado a nossa vida para orar pela sua vida o que está acontecendo na sua vida e aí eu compartilhei com aquela pessoa e aquela pessoa orou por mim eu sei que aquele grupo se reuniu depois e orou mas naquele momento sabe o que significava é que não importa quais eram as barreiras que eu tinha levantado até para me proteger que o senhor tinha furado todas elas para que o olhar de Jesus me encontrasse naquele exato momento eu não sei se isso já aconteceu na tua vida mas quantas vezes o senhor manda alguém que não sabe nada do que está acontecendo com você e dá uma palavra ou simplesmente diz uma frase aquela frase fica ecoando na sua mente e é o senhor dizendo olha filho estou olhando para você tem um plano para tua vida e quantas vezes nosso coração está endurecido quantas vezes nós estamos precisando de uma resposta de uma palavra ou simplesmente a gente não está bem e o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar e o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar ah quantas marcas dessas eu tenho na minha vida marcas de resposta que eu precisava marcas de orientação marcas de confrontação eu me lembro de uma vez que um diácono veio me trazer uma caneta de presente ou bendita caneta porque junto com ela veio uma admoestação do senhor para minha vida e eu precisava daquela admoestação naquela hora sabe queridos eu acho incrível porque naquela hora do julgamento do senhor Jesus ele estando na carne ainda no seu próprio corpo ele parou tudo para olhar pela janela e encontrar o olhar de Pedro e dizer Pedro eu tenho um plano para tua vida e apesar de você ter me negado três vezes nessa noite eu não terminei de fazer a minha obra em você quanto mais o senhor agora que está no seu corpo espiritual e que tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo por causa da sua infinita grandeza não nos visita não nos toca não nos encara não nos confronta simplesmente porque o plano dele para conosco ainda não terminou o senhor não terminou de escrever a história o senhor não terminou os seus projetos na tua vida mas o caminho para o senhor poder fazer essas coisas às vezes tem que passar pelo arrependimento e naquela hora Pedro ao encontrar o olhar de Jesus entendeu que ele não era quem ele pensava e uma das coisas bonitas é que o sentido da palavra confissão é eu concordo sabe o que é confessar é quando eu digo senhor eu concordo com o teu juízo com o teu a tua percepção da minha vida e naquele momento Pedro estava dizendo eu concordo eu não sou quem eu imaginava que era e eu preciso da intervenção da tua graça e é interessante que ele nem sabia como é que essa intervenção iria acontecer há muita coisa que Pedro ainda não tinha aprendido que ele não tinha discernido mas aquele momento foi um momento de arrependimento tanto é assim que quando Jesus prediz que ele vai que ele vai negá-lo três vezes em outros textos paralelos ele diz assim quando te converteres apacenta os meus rebanhos o meu rebanho eu acho lindo isso porque Jesus não apenas prediz a falha porque se ele só predicesse a falha ele seria muito semelhante a tanta gente hoje que tem um discurso desconstrucionista você já viu tanta gente tem está cheio eu as vezes quando olho não gosto nem de olhar aqueles caras que desconstroem tudo mas não tem proposta nenhuma não tem solução nenhuma não tem resposta nenhuma é tudo desconstruir porque no vácuo não sobra nada e aí qualquer coisa serve mas eu acho tremendo a proposta de Jesus Jesus diz para Pedro Pedro você vai me negar três vezes mas quando você se converter eu tenho um propósito e uma missão para você apacenta os meus cordeirinhos eu acho lindo sabe queridos o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar não é porque ele queira nos destruir ou nos fustigar mas simplesmente porque ele não terminou de escrever o plano dele na nossa vida e ele quer implantar através do nosso arrependimento da nossa fé da nossa entrega da nossa maleabilidade os propósitos novos dele nas nossas mãos terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite ou melhor a sexta revelação aqui se a gente olhar desde amanhã a sexta revelação tem a ver como Jesus quer nos restaurar as vezes nós imaginamos que a restauração é uma série de remendos na nossa vida mas quando Jesus entra em cena ele quer nos fazer ser melhores do que éramos antes a semana passada eu estive pregando do Rio de Janeiro e ali eu pude ouvir uma mensagem muito preciosa um testemunho muito bonito de um líder americano chamado Gary Cook esse líder americano evangélico foi presidente da Universidade Batista de Dallas e esse homem teve uma enfermidade grave uma leucemia ele foi fazer uma viagem missionária junto com o time da universidade e ele começou a passar mal nessa viagem ele não sabia que tinha leucemia ele começou a passar mal ele voltou para sua casa marcou uma consulta no médico não conseguiu imediatamente a consulta ainda esperou uma semana para que o médico pudesse atendê-lo quando ele vai à consulta o médico examina e começa a perceber o estado físico dele imediatamente o interna e ele fica imediatamente no hospital vai para a UTI do hospital em estado gravíssimo e aí ele descobre que ele tem leucemia e ele passa vários dias vários dias meses naquela UTI numa situação muito grave muito grave e aí começa todo um processo de Deus na vida desse homem chamado Gary Cook e ele contou para a gente esse testemunho lá e que ele estava lá naquele local e numa UTI você não tem muita coisa para fazer então ele falou eu tinha muito tempo para orar e então eu comecei a buscar a face de Deus e dizer Senhor olha aqui eu estou precisando da tua cura da tua intervenção da tua graça tenha misericórdia da minha vida e aí veio uma pessoa visitá-lo da sua equipe e essa pessoa disse olha Gary eu estava orando por você e Deus me deu uma palavra e Deus me deu a palavra que você tem que orar por restauração o interessante era que naquele mesmo dia Deus tinha dado uma palavra para o Gary Cook usando essa mesma expressão restauração Senhor me restaura e ele pensava assim mas qual é a diferença de eu pedir cura e pedir restauração parece a mesma coisa para mim porque que eu tenho que orar por restauração mas quando chegou esse homem ele ficou pensando bom tem alguma coisa estranha aqui porque ele falou exatamente o que Deus falou comigo e então ele começou a orar por restauração e aí naquela semana ele piorou e ele disse será que eu estou entendendo tudo errado já aconteceu isso com você que você está lá ouvindo a voz de Deus e parece que está dando tudo ao contrário e ele estava lá nessa busca e orando por restauração e quando ele estava começando a desanimar apareceu uma outra pessoa para visitá-lo que não sabia dessa conversa e disse olha eu estava lá no jardim da minha casa orando pela sua vida e o Senhor me fez olhar para uma árvore e essa árvore contou lá a história dessa árvore e disse assim e a palavra que Deus me deu é fala para o Gary que ele precisa orar por restauração e ela foi lá e falou para o Gary restauração e ele disse Senhor outra vez restauração que negócio é esse de restauração mas está bom Senhor e foi lá e continuou orando e orando e orando e adivinha o que aconteceu piorou mais passou a terceira semana e na terceira semana veio um dos um dos seus amigos mais antigos e adivinha o que ele fala para ele ora por restauração e aí um dia ele estava orando por restauração e ele disse Senhor não entendo nada porque restauração e não cura e aí o Espírito Santo falou uma mensagem só para ele ele disse assim porque quando eu restauro eu deixo melhor do que estava e eu fiquei pensando na nossa vida quando o Espírito Santo de Deus entra não é? isso já aconteceu há doze anos esse homem está lá deu testemunho pregou lá no Rio de Janeiro e disse Deus me fez melhor do que eu era eu quero dizer para você o seguinte que quando Deus entra na nossa história não importa o que tenha acontecido na nossa vida e ele nos restaura ele não faz um monte de remendo na nossa vida para ficar uma vida remendada ele nos faz melhor do que éramos antes porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e quando a gente vai olhar para a vida de Pedro a gente vai descobrir que depois dessa restauração depois desse tempo da graça de Deus o Senhor vai restaurá-lo e vai fazê-lo melhor do que era antes e a gente vai vendo os processos de Deus nisso e como Jesus revelou que queria restaurá-lo por completo e se você vai lendo os trechos seguintes da história você vai descobrir que quando Jesus ressuscita ele manda um recado especial para quem? para Pedro as mulheres no túmulo recebem a seguinte ordem digam a Pedro para me encontrar na Galileia você lembra da profecia? quando eu ressuscitar eu tenho um encontro marcado com você sabe Jesus estava dizendo Pedro eu olhei para você pela janela eu vi você chorando e a história não terminou eu estou fazendo algo novo e esse algo novo você vai entender daqui a pouco sabe toda vez que a gente está caminhando com o Senhor assim o algo novo da graça de Deus está em processo na nossa vida ainda que a gente não entenda e é tão bonito quando a gente vai lá para João 21 onde esse encontro na Galileia acontece e olha só que bonito é esse texto diz assim quando eles acabaram de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que esses outros me amam? sim o Senhor sabe que eu amo o Senhor respondeu ele e então Jesus lhe disse tome conta das minhas ovelhas e perguntou pela segunda vez Simão filho de João você me ama? Pedro respondeu sim o Senhor sabe que eu amo o Senhor e Jesus lhe disse outra vez tome conta das minhas ovelhas e perguntou pela terceira vez Simão filho de João você me ama? e então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes você me ama? e respondeu o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor e Jesus ordenou tome conta das minhas ovelhas e ainda profetiza que ele seria fiel a ponto de morrer como um mártir da fé e nos versículos 18 e 19 ele diz assim quando você era moço você aprontava e ia para onde queria mas eu afirmo a você que isto é verdade quando for velho você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir ao dizer isso Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado e então Jesus disse a Pedro venha comigo a obra que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é uma restauração por completo que o faz e que me faz melhor do que antes e não somente isto mas nos restaura e restaura como restaurou a Pedro diante das outras pessoas que o viam como caído eu acho tremendo isso porque talvez algumas pessoas pudessem dizer para a gente olha você você é ex isso ex aquilo ex aquilo outro mas quando a gente dá o nosso testemunho e fala do que Deus fez na nossa vida esse ex não é uma coisa horrível ao contrário a transformação fica em evidência a transformação fica em evidência tem um moço aqui lá de Campo Largo conversou comigo aqui logo na entrada do culto capelão aqui não é isso? dá uma cena aí ele falou exatamente isso olha alguns anos atrás o senhor pregou lá na minha igreja em Campo Largo e naquele dia eu tomei uma decisão escrevemos lá na Bíblia a minha decisão ele assinou e eu assinei junto lá na Bíblia dele a decisão dele olha quanta coisa aconteceu hoje ele é capelão olha que maravilha está estudando teologia e ele disse olha minha vida era assim 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 querido não interessa mais porque Jesus te fez melhor do que você era antes ele não fez mais ou menos ele te fez melhor porque quando ele restaura ele faz melhor ele não faz remendo ele transforma ele derrama a graça e hoje a gente pode ser instrumento dessa graça por isso a lição que esse que esse esse episódio na vida de Pedro uma noite na vida de Pedro tem para ensinar para a gente é que a obra de Deus que Deus está fazendo ensina para a gente alguns valores que a gente não pode perder de vista a primeira o primeiro valor não tente seguir Jesus de longe não funciona com Jesus é tudo ou nada você tem que entrar de cabeça tem muita gente que tem medo de tomar decisões sérias mas não tem jeito ou você toma uma decisão séria para fazer a vontade de Deus na sua vida ou você vai continuar vagando por esse mundo perdido ou ele é o Senhor ou ele não é quem comigo não a junta espalha segunda coisa que a gente aprendeu hoje é que onde você está Jesus está olhando para você e está de alguma maneira muito significativa trabalhando no teu coração e mandando um recado do seu amor restaurador eu quando vejo aquele olhar de Jesus pela janela é como se eu ouvisse Jesus dizendo Pedro eu tenho um encontro marcado com você na Galileia não terminei de fazer minha obra na tua vida parece que está tudo perdido mas não está perdido eu tenho algo tremendo para fazer e a terceira coisa que a gente aprendeu hoje é que nesse caminho de arrependimento a restauração de Deus é algo tremendo Jesus não apenas restitui a Pedro a condição de amizade mas ele faz esse discurso de tu me amas três vezes aqui na frente de todos os discípulos e diz para ele pastoreia o meu rebanho e naquele momento Jesus estava empoderando Pedro e dizendo estou te dando autoridade para cuidar desse colegiado aqui quem é que ia levantar a voz contra Pedro depois de Jesus dizer isso você entende aí vem o Senhor e não apenas restaura volta ao passado mas ele empodera da graça e você vai encontrar esse Pedro cheio do Espírito Santo livre de atos pregando sermões fazendo curas fazendo coisas tremendas por quê? porque Jesus Jesus nos faz melhor do que antes Deus 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 Deus